Aí sim, fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Variante Milk gravada aqui, guardem essa variante, um dia ela vai ser histórica, vai ser jogada pelo Magnus Carlsen, quando ele quiser jogar o Mundial de Clássicas novamente, Rafa, nenhuma coisa, nenhuma outra vai acontecer, calma, calma pessoal, galera, por onde anda Faustino Ouro, o menino dourado da Argentina, vamos dar uma olhada aqui, calma, isso daqui é a partida do Anand, isso aqui é outra coisa, vamos fazer inclusive o lance aqui que foi mais votado, Cavalo em F6, galera que está acompanhando é o Anand contra o Mundo, vamos aguardar agora, todo mundo já comentou, já votou, a gente vai fazer o nosso lance agora, a votação do canal Xadrez Brasil aqui, que é o lance Cavalo F6, tá bom? E assim que o Anand fizer o lance, a gente traz aí pra vocês também, pra vocês postarem nos comentários, a gente votar de novo aí a maioria, tá bom? Cavalo F6, então votamos aqui na nossa partida contra a lenda vice-fanata Anand. Galera, vamos dar uma olhada aqui então, Faustino Ouro contra o Chess Wizard, vamos melhorar aqui a tela, né, pra gente poder trazer aqui as partidas do Faustino Ouro, mas antes eu queria mostrar isso aqui, ó, como é que andam as estatísticas do garoto? Bom, 3.005 de blitz, Rafa ele já teve mais de 3.100, é verdade, ele tá naquela fase de ajuste, né, por que que acontece isso? Muitas vezes, o jogador ele tem que sair da zona de conforto, especialmente nessa idade, ah, mas tava dando tão certo quando eu jogava a siciliana e a mesma aberturinha sempre, né, meu rating tava lá em cima, agora meu treinador mandou jogar holandesa, mandou jogar Karocan, mandou jogar só, a francesa só porcaria, né, agora o seguinte, não, brincadeira, agora, é, é, e aí o que que acontece? O jogador sai da zona de conforto e cai rating dele no curto prazo, é um sacrifício de rating de curto prazo pra um ganho a longo prazo, tá, se você não sair da mesmice no xadrez, se você não se aventurar em aberturas novas, em variantes novas, em expandir as possibilidades do xadrez, você fica travado, você fica parado no mesmo lugar, creio que seja isso que tá acontecendo com o Faustino Ouro, tá bom, eu acho que ele tem um crescimento muito grande pela frente, mas é aquela história, quem já fez Cubo Mágico, Cubo Mágico aqui, ó, né, quando você tá quase resolvendo ele, você tem que dar uma desembaralhada nele pra resolver de uma vez, não é? O xadrez também muitas vezes é assim, você tá quase ali, ó, meu rating tá 3 e 100, calma um pouquinho, meu amigo, dá um passo pra trás, né, vamos jogar outras coisas, mas mesmo assim, 3 mil com 10 anos de idade, 10 anos de idade, é um fenômeno, né, mestre internacional, 4 mil 185 de rating de problemas, de puzzles, olha a capacidade do cara, 59 a corrida de problemas, muito rápido, né, 3 mil e 27 de bullet, aqui rápidas acho que ele não joga, né, que ele não joga rápidas, é, e não joga também diário, mas a gente percebe aqui que ele vai bem, vai bem, vai bem e depois dá uma cansada, né, as últimas partidas aqui que ele jogou, eu tava acompanhando aqui, ó quantas partidas ele jogou só no dia 2 de outubro, aqui a data, ó, só no dia 2 de outubro, jogou muita partida, tava indo bem, no final cansou e parou, né, no final perdeu aí, empatou e perdeu 3 seguidas, parou, né, mas é muita partida realmente, que o menino Faustino Ouro joga e a gente vai dar uma olhada em algumas delas aqui agora, né, então a primeira que a gente vai ver é contra, as 3 são contra esse Chess Wizard e pelo que eu entendi esse indiano é algum treinador dele ou algum parceiro de Sparrowing, não tem isso nas lutas? Você tem um parceiro de Sparrowing no box, você tem que ter o cara lá que você luta e tal, não sei o que, pro cara te treinar, né, eu acho que ele é o parceiro de Sparrowing aqui do Faustino Ouro, porque eles tem muita partida, muito, aliás o score tá positivo pro Chess Wizard, hein, ó, vou passar o mouse aqui, ó, 13 a 8 pro Chess Wizard com 2 empates, tá, por enquanto o Chess Wizard tá na frente, vamos dar uma olhada aqui nessas partidas aqui então do Faustino, essa aqui muito especial com o peão-dama foi jogado, temos aqui o desenvolvimento padrãozinho, né, gambito da dama aceito, dama em A4 com cheque, cavalo-cobre e E3, o bispo ataca agora aqui o peão, temos aqui o bispo D6, beleza, recupera aqui o peão e aqui algumas trocas no centro, padrãozinho aqui, troca bastante peça, tudo equilibrado e o Faustino joga o seu H3 pro filático, C6, a dama vem pra C2, dama em E7, as torres agora jogam e aqui o Chess Wizard desafia o bispo de casas claras, né, a gente tem essas trocas, o bispo agora desenvolve aqui em D2, a torre vem pro jogo, o bispo passa pra E1, interessante essa abordagem aqui do Faustino, e aqui A3 expandindo um pouquinho na ala da dama, né, manobra aqui o cavalo, bispo vem pra B4 e aqui, meus amigos, o Chess Wizard começa a se confundir, porque até aqui tá equilibrado, né, até aqui tá bem equilibrado, agora existe esse incômodo já na diagonal de casas escuras, isso incomoda bastante, dama vem pra E7 pra defender e aqui o Faustino segue com E4 ameaçando o garfo, quer dizer, agora o ataque ficou muito perigoso, porque o cavalo nada pode fazer, então você não pode capturar esse peão, por exemplo, porque o cavalo tá preso, ele tá cravado, por isso o bispo C5 cheque foi jogado saindo, né, do duplo, e aqui o jogador faz o lance RG8, acreditando que tá tudo seguro, mas ele cai num golpe tático muito simples, aliás, se você quiser dar pausa nessa posição e tentar ganhar a partida, quem diria que um 3 mil plus de rating faz também esses erros, né, isso é pra mostrar, o Magnus Carlsen falou recentemente numa entrevista, né, ele falou, perguntaram pra ele se ele joga bem e tal, ele falou, cara, comparado, eu sou bem fraco, ele falou, né, e ele foi sincero, ele foi sincero, mas vamos explicar, né, pra não parecer que ele tá sendo, né, sei lá, tá falando uma coisa falsa, modéstia, qualquer coisa do tipo, não, ele falou assim, sinceramente eu sou até fraco se você for comparar com o Perfect Play, Perfect Play ele tá dizendo computadores, né, a jogada perfeita e tudo mais, o xadrez perfeito, então ele fala, cara, eu erro, erro bastante, não sei o que e tal, ele falou, então eu sou fraco comparado com o jogo perfeito, né, olha que legal essa leitura e ele falou assim, ó, isso é pra gravar pra história, hein, é a essência do xadrez que ele fala e isso é assim, pra seres humanos, é a natureza do xadrez humano, olha que legal, né, então assim, eu acho que tem uma sabedoria infinita no que ele falou, é, claro, ele tem uma vida dedicada ao xadrez, o que ele fala com certeza tem raízes profundas e eu acho que isso dá uma acalmada no coração das pessoas, tipo, ah, mas as máquinas estão evoluindo, nanocomputador, não sei o que, vão zerar o xadrez, não tem problema, pode ser que zerem, mas pro ser humano vai continuar sempre sendo um jogo que não dá pra dominar, para o ser humano, o ser humano é limitado, limitado em relação ao jogo de xadrez, não vai conseguir dominar nunca, né, porque as possibilidades são maiores do que o número de átomos do universo, o número de Shannon, então, muito interessante o que o Magnus Carlsen falou, eu sou um jogador fraco comparado ao jogo perfeito e assim é o ser humano, essa é a natureza, legal, né, isso a gente tá ouvindo do maior jogador da história, é, muito legal, e por isso eu espero que você tenha encontrado aqui o simples e efetivo Bispo por F6, meus amigos, é claro, e a dama ficou sobrecarregada, e por isso Chess Wizard abandona aqui a partida, bela vitória aqui do Faustino Ouro, abandonou porque não dá mais, vamos dar uma olhada na outra partida que ele jogou aqui contra o Chess Wizard, abriu com o cavalo, segue com esse peãozinho dama, gambito da dama recusado, aqui cavalo C3, Bispo, crava, e a gente tem, portanto, aqui a variante ragozinho do gambito da dama recusado, dama check, e agora perdeu o Bispo, não, cavalo protege, A3, temos trocas e o Bispo vem pra d7, peão toma, aqui peão toma, foi jogado, Bispo G5 não se incomodando com os ataques aqui do cavalo, H6 foi jogado e o Bispo fica aqui em segurança, Roque, a dama volta pra casa de C2, e agora sim, a torre sai pro jogo, E3 foi jogado, G5, lance agressivo, o Bispo sai, cavalo centraliza, atacando o Bispo, e o Faust segue com o Bispo D3, hein, cara, que posição arriscada aqui do indiano, Bispo F5 foi jogado, cavalo D2, coloca pressão aqui, aproveitando a cravada, dama D7 traz uma proteção pro Bispo, Faust faz o Roque, e aqui cavalo em A5, H3 foi jogado, temos trocas, cavalo por G3, um lance que protege o Bispo, por isso F por G3, e agora trocas, e dessa maneira o indiano se livrou dos incômodos, tem uma bela pegada nos peões aqui, que não podem avançar, bela saída aqui do indiano, segue com torre E6, E4, Faust joga de qualquer maneira, temos trocas, a dama pesa pra cima do cavalo, e a torre faz a proteção, e aqui dama D8 foi jogado, Faust já tem uma boa sequência, aqui já tá difícil pras negras, né, aqui acho que foi errando aqui, o Chess Wizard, até aqui ele tava bem, né, até ele levar esse, acho que esse lance de torre foi ruim, aqui ele tinha que fazer o que ele tava fazendo mesmo, cavalo aqui em C4, você não vai querer capturar esse peão e perder o peão central, portanto seria uma boa sequência aqui para o Chess Wizard, na verdade é o único lance da posição, ao não encontrar esse lance o Faust vai tentar castigar agora, né, segue com D5, exclama, torre escapa, dama D4, dá suporte nas casas escuras, essa combinação de dama e cavalo é feroz pra cima do rei, ele já não tem defesa isso, C6 foi jogado, tá acabando já, cavalo cheque, torre cheque, e depois de mais dois lances, o indiano, abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, eu fico falando indiano porque não sei quem é, será que tem o nome dele aqui? Não tem, é um jogador secreto, é o sparing do Faust Ouro secreto, então eu vou falar o indiano, né, porque ele é um jogador, segundo a bandeira, é um jogador da Índia. Bela vitória do Faust, e pra mim a partida mais bonita de todas é essa que vem aqui agora, também jogada aqui pelo Chess Wizard, ainda nos sparing dele, e agora o Faust tá de negras, reparem que isso daqui vai ser loucura absurda, tá, eles também vão aqui pra mais um peão dama, eles tão jogando bastante peão dama, né, e aqui bispo E7 foi jogado, bispo D3, Roque coloca o rei em segurança, dama C2, cavalo E8, os bispos se encaram e saem do tabuleiro, a gente pode ter o famoso ataque da minoria aqui, mas o Faust vai, agora o indiano vai pra uma variante ultra ardida, com esse lance de cavalo por D5, tirando vantagem da peça solta aqui na fileira do fundo, o Faust aceita o desafio, joga com o peão a menos, porque agora ele segue com um lance aqui brilhante, meus amigos, cavalo C6, vamos pôr um sinalzinho de brilhante aqui, porque esse lance foi um lance brilhante aqui do Faust, jogado meio que ao toque aqui, né, ele levou tipo 2 segundos pra fazer esse sacrifício, mas ele percebe o tema de que a dama ficou presa, né, então a partida segue com dama por A8, e agora, primeiro, lance importante, cavalo aqui em F6 pode ser bom, mas primeiro, dama B4 aqui com cheque, o peão já tava protegido, mas esse lance pelo menos tira o Roque, e depois de rei F1, agora sim, você pode ganhar a dama. No entanto, meus amigos, Faust vai pra execução, não a melhor execução da posição, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar a melhor execução aqui, vale a pena, e você fala, Rafa, mas tem diferença, né, eu quero jogar aqui um, eu quero tirar o cavalo e atacar a dama, e a dama não tem saída. Olha, tem diferença sim, por exemplo, o cavalo aqui em D6 tá levando aqui o lance, que foi lance jogado, tá levando aqui o lance bispo H7, né, esse aqui é ruim. Agora, cavalo C7 poderia ter sido jogado, mas o melhor de todos é cavalo F6, porque é o único lance aqui que você tá impedindo, né, o lance bispo H7, porque o cavalo tá protegendo lá, e você não desvia o rei da proteção da torre. Então, cavalo F6 já daria uma boa vantagem pro Faust, olha aqui a barrinha, uma vantagem bacana, né, fazendo valer o sacrifício ali da torre. Agora, o Faust acaba jogando cavalo D6, leva bispo H7, nada bom, porque agora cai a outra torre também, mas olha a confusão, reexposto, essas peças não estão desenvolvidas, e o Faust vai pra cima, dama pro B2, ameaça em F2, ameaça a torre, o cavalo tá chegando, deixa o cavalo, né, mas, enfim, até é possível capturar, e ainda as brancas podem se sair melhores, as máquinas dizem, mas o melhor lance é torre 1, que foi jogado, cavalo em E4 foi jogado, e agora cavalo E2 faz o bloqueio do mate, e parece que as brancas vão trazer as peças, mas o Faust com muita frieza, agora vai com lance cavalo B4, a defesa do indiano aqui é perfeita, agora dama por F7, permitindo cavalo D3, que ataca também a torre, dama em F5 com cheque, foi jogada agora pelo indiano, ele vai pra algumas repetições, parecia que ele ia querer empatar, só que não, ele vai pra esse lance arriscadíssimo, dama por peão, Faust, dá mate logo, tão acabando as peças, o Faust tem o cavalo agora aqui atacado, segue com o lance dama D2, sacrificando mais uma peça pra dar mate, e aqui o indiano vai pro melhor lance da posição, torre B1, mantendo a defesa, levando o cavalo C3, cara, o Faust tá prestes a fazer a sua partida imortal aqui, né, porque agora esse lance ataca todo mundo, e ameaça todo tipo de cheque mate, esse aqui seguido desse é mate, né, então se o cavalo sai daqui, esse aqui diretamente é mate, olha que sensacional a sequência aqui do Faust, mas só tem um lance nessa posição, e o indiano encontra, que é o lance dama F3, o único lance da posição, deixando a torre, devolvendo algum material pra poder defender aqui os entornos do rei, e G3 agora, para não levar cheque mate, né, bela defesa do indiano, Faust segue agora com dama em A5, um lance importante, porque ele controla aqui a casa de F5, né, ele controla também a fileira, é, a fileira do fundo não, ele controla aqui essa casa, né, eu acho que foi isso, deixa eu ver se eu lembro aqui na sequência da partida, é, exatamente, a dama tá aqui controlando a casa de F5, né, então boa saída aqui do Faust, a partida seguiu com o cavalo em F4, cavalo B2 foi jogado, a torre vem pro jogo, quer dizer, pouco a pouco o indiano vai conseguindo trazer as peças, vai encontrando só os melhores lances, e vai ficando difícil aqui pro Faust, né, cara, que partida arriscada, que defesa impecável aqui do jogador indiano, ele faz toda hora os melhores lances, e agora, já não tendo mais como evitar o contra-jogo, o Faust abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, ele começou de uma forma genial, brilhante, mas acabou jogando uma execução errada, né, levou um bispo, um bispo H7, isso a gente tá falando de um jogador de mais de 4 mil de rating de puzzles, como pode acontecer, como falamos, seres humanos são falhos, né, acabam muitas vezes errando, né. E para finalizar aqui o vídeo, bora no Liches, aqui jogar uma partida aqui então, no Liches, de 10 minutinhos para finalizar aqui o vídeo, bora aqui, criar uma partida, 10 minutos, tá bom, ranqueada, vamos ver quem aparece. Vamos lá, será que eu vou jogar uma Escandinava variante do... Escandinava, por favor, Pix, se for Escandinava é Pix, né, tá combinado, então vai, é uma Siciliana, vamos nessa, vamos jogar contra essa Siciliana. Cara, eu contra essa eu jogo ataque de Durrhen, eu não fico bem nas outras variantes, com bispo B sim, Rousseau, né, essas coisas eu não gosto, então vai. Ok, Roque. Ok, protegemos o peão. Tá bom o layout aqui, acho que dá para ficar melhor, né, vamos pôr aqui, pronto, melhorou, né, melhorou bem. Bispo H7. Bom, concentra aí, Rafa, o que você estava fazendo, o ataque de Durrhen, vamos lá. A4. Meu cavalo ganhou um posto maravilhoso depois desse A5 errado aqui. Agora meu cavalo não sai daqui nunca mais, né. E agora torre 1 para evitar D5 e colocar pressão infinita, porque ele vai jogar um Dama C7, creio eu, creio Joe. 9 minutos e meio, 9 minutos e meio, tá indo bem aqui o tempo... Muito bem, ele quer jogar B5, vamos impedir com o bispo? Será que isso impede? B5, toma, bispo da torre chega. Não impede, né, ele quer jogar B5. Tá bom, segue o jogo, deixa ele jogar o que ele quiser. Ok, ok, peão ataca o cavalo. Foi para as trocas. Foi para as trocas. Trocou peça, pare de bispos e cavalo contra pare de cavalos e bispos. Vamos proteger o peão aqui, não vem com malandragem. Já vai levar um duplo aqui de cachorro se vacilar, hein. Vamos lá. Eu acho que bispo D2 impede B5 agora, né. Ou então se ele pode jogar B5 e bispo D2 chega de qualquer maneira. Bom, meu cavalo tem uma casa maravilhosa aqui em F5, como todos os ataques índios do rei, né. Por que ele deixou o peão aqui? Acho que ele pendurou mesmo, né. Vamos tomar. Me pareceu uma pendurada, me pareceu o pendurex. Por que? Ah, ele quer. Eu não sei exatamente o que ele está fazendo. E eu vou voltar o cavalo, né. E fiquei com um peão a mais. Tá bom. A linha que eu ia comentar era com torre A8 antes. Aí eu podia voltar o cavalo para C4 e jogar com o cavalo B6, com duplo de cavalo. Acho que eu ia ficar bem ali. Bom, voltamos o cavalo. Certo, ele veio para as trocas. Parece um bom lance. Será que está na hora de jogar um bispo E3 aqui, tirar esse cavalo daí? Esse P3 parece ok, né. Parece um bom lance, né. Eu acho que é um bom lance. Ah não, eu pendurei ali. Pendurei ainda com duplo, né. Bom, vamos para o contra-jogo aqui. Ele vai ter uma qualidade a mais. É, aqui ficou ruim para mim. Creio que ficou ruim para mim. Mas ok. Eu devia ter calculado melhor. Mas existe uma pressão aqui ainda. Creio que ele vai tomar o bispo, né. Bom, eu posso jogar esse intermediário aqui? Não, loucura, loucura, loucura. Ele foi para esse peão? Tá bom. Agora a questão é, se eu quero tomar de dama. Eu acho que de dama é bom. Ah, ele está ameaçando o meu cavalo. Então vai. Estamos atacando a dama. Estamos atacando aqui o peão. Ele pode tomar aqui de dama. Esse peão está protegido algumas vezes. Certo. Então, e agora? Esse lance aqui é bom, né. Porque ataca esse peão. Mas talvez esse lance seja um pouco melhor, né. Ou talvez esse também. Ah, ele está atacando aqui esse peão. Então esse talvez. É, mas ele vai me cravar. Eu jogo aqui, né. Rei g2. Então vai. Vamos para essa complicação aqui. Eu estou atacando o defensor desse peão, né. Ele não pode avançar que o meu cavalo pega. Tudo bem. Ele toma aqui. Eu estamos lá. Então ele vai jogar algum lance desse tipo. Eu jogo rei g2. Por enquanto dá para lutar, eu acho ainda. Parte de bispos contra parte de cavalo. Tem um cavalo na cesta. Tem um cavalo dele meio sobrecarregado, né. Tentando defender esses peões aqui. E tem algum ataque que eroneu na ala do rei. Meu cavalo é forte. Dá para tentar alguma coisa. Quartz limau lef. Como é que é o limau? Out loud. Não, não. Acho que eu estou confundindo. Achei que era uma expressão em inglês que era tipo dar muita risada, né. Eu acho que é. Eu acho que é uma expressão. Que significa dar muita risada. Bom, aqui eu não posso tomar. E tomar, eu acho que é o jeito a seguir, né. Aí ele vai tomar o peão central, mas eu estou tomando lá, né. Então vai. Opa, quase que eu fiz errado aqui. Aqui, né. Porque ele não tem nenhum cheque que vai ganhar meu bispo, certo? Parece que não tem, não. Talvez o melhor dele seja dar cheque aqui. Para tentar fazer o rei aqui. Para ele tomar aqui e retomar com cheque, né. Só que se ele jogar esse, então eu acho que eu jogo aqui, ó. Meu peão de f2 está defendido, né. E ele não pode tomar esse peão agora, porque eu retomo aqui ameaçando mate, né. Então vai. Por isso o rei h2 aqui. E não o rei g2. Tá. Rafa Milk, você está meio na luta ainda, né. Uma qualidade a menos, mas com um ataquinho. Um ataquinho aí meio fortinho, né. Estamos ameaçando o que aqui? Cavalo para f7, seguido de dama. De dama d8. É, cavalo para f7, seguido de dama d8. Parece bom, parece bom. Vamos lá. Tem esperança aqui. Tem esperança. Dama c2 já leva um cavalo para o f7 assustador aqui, hein. Acho que ele tem que jogar dama d3, então, para evitar isso. Ah, ele defendeu em f7. Foi um lance esperto, né. No entanto, meus amigos. Bom, tem peão caindo. Diretamente, que já é legal. Eu acho que esse lance é muito bom, né. Para não ser jogado. Vamos jogar. Porque agora a gente tem um cavalo que incomoda bastante. Tem uma fortaleza aqui. Está todo mundo protegido. A casa de 8 está garantida. O peão de f2 está protegido. O que é importante. O cavalo não tem duplo. Cara, tem jogo. Tem jogo. A gente tem um descoberto de cavalo chegando. Um ataque nas casas escuras vindo aí, né. Coisas desse tipo. Coisas maravilhosas aqui, ó. Oh, esse aí eu não vi. Esse lance aí foi muito bom, né. É, eu devia ter pensado nesse. Mas tudo bem. Eu vou ter um cavalo na cesta. Está bom. Está bom demais. E um peão avançado. Ainda estou protegendo em f2. Dá para tentar alguma coisa, né. É, mas esse lance foi muito bom. Esse lance aí realmente é o melhor. Agora é o seguinte. Vamos ver. Vamos ver essa luta aqui. Eu acho que rei g2 é importante em algum momento. Para dar liberdade para a minha dama. Esse cavalo aqui incomoda bastante, né. Eu posso tentar empatar esse final, né. Eu acho que só se ele jogar muito errado eu ganho aqui. Tipo, torre d8 eu acho que eu tenho dama f5. Não tenho, né. Eu não estou ameaçando nada. Ele está protegendo lá. Certo. Me pareceu um bom lance que coloca uma pressão aqui no peão, né. Uma forte pressão. Voltar aqui é uma possibilidade, mas ele vai tentar estourar alguma coisa desse tipo, né. Então, talvez esse lance, mas não. Aí ele tem esse, né. Tá. Entendi. Esse aqui, mesma coisa. Ele tem esse. Tudo bem que eu tenho esse, cheque e retomo, né. Mas, não sei se é muito bom, não. Ele vai jogar f5, é isso? É, vamos ver o que acontece. Acho que esse lance é bom. Traz uma coisão aqui. Posso pensar num f3 no futuro. F5 eu acho que eu tomo. Eu tomo até de cavalo. Não, tem que tomar de peão. Tomo de peão e vejo o que acontece. Seis minutos, quatro minutos e meio. Temos uma pequena vantagem no relógio. Isso pode ajudar a gente aqui nessa situação onde ele tem uma pequena vantagem. Pequena, eu diria, bem pequena, mas é uma vantagem. E a gente tem aqui um tempo a mais, né. Um cavalo é muito perigoso. Um cavalo avançado é muito perigoso. Se eu conseguisse fazer isso aqui e tal, seria bom. Cara, esse lance aí, eu tenho minhas dúvidas. O que eu posso jogar é esse agora, né. Eu tenho um cavalo avançado aqui na cesta horizontal, que é bem difícil de se livrar dele aqui agora. Posso fazer aqui, encostar aqui na torre. Ele tem que tirar a torre pra lá, né. Mas aí esse peão tá fraco. F4 é meio duvidoso. Talvez G4 pra jogar F4. Ou então H4 pra jogar um F4 e rei H3, né. Pode ser. Ele quer jogar H5, será? Vamos jogar esse lance aqui, eu acho que é bom. Primeiro pra evitar o G5. E segundo que eu posso pensar em jogar alguma coisa assim. Que é bem arriscado, mas... Creio ser possível. F6 aqui, não é bom? É F6, F4. Mas o rei dele vai ficar mais exposto, né. O que? Cara de lance errado isso, não tem não. Cheque, cheque. Tem cara de lance errado isso. Será que é H5 aqui agora? Não sei sobre esse lance, na verdade. Não sei se foi bom. Porque o meu peão fica muito fraco agora, mas eu tento... Ok. Uau. Esse aqui é interessante agora, hein. Eu tô atacando a torre duas vezes. E eu posso seguir com esse, né. Vai ser uma loucura isso aqui. Aquele toma, eu tomo, né. Aí no mínimo eu tô igual aqui. O tempo já deu uma equilibrada de leve. Acho que tô ref7, deve ser bom, mas aí eu faço de novo isso. Talvez eu fico repetindo. Ele vai chegar com o rei agora, né. Com a torre. Vamos lá, vamos colocar confusão aqui. Se ele me der cheque, eu tomo e dou duplo de cavalo. Se ele jogar aqui, eu tomo. Ah não, é cheque. Tem que jogar esse primeiro. Cuidado, hein. Ele joga esse e fala, Oba, vou dar o duplo. Só que não dá tempo. Esse lance vem com cheque. Cacildos. Cara, se ele me der cheque, eu tenho que jogar o quê aqui? Porque esse aqui eu tenho receio que ele joga volta à torre, né. Bom, aqui é forçado. Ah, acho que eu perdi. Não é forçado, eu posso jogar esse, né. Acho que é meu único lance aqui, inclusive. Qualquer coisa eu tenho cheque ali, né. Ah. Esse lance é muito forte, né. Cai o cavalo agora. Cai com cheque, né. Esse aqui é o problema, porque ainda se desce pra eu jogar aqui, mas ele vai vir com esse. Tá, mas não, eu tenho esse. Eu tenho esse. Esse aqui ainda dá pra lutar alguma coisa? Porque se ele toma aqui, eu dou cheque e pego a torre, né. Vamos tentar alguma coisa ainda. Aqui eu protegi o peão e tenho umas ameaças. É, meus amigos, a esperança é a última, né. É a última ir embora. Ofereceu empate, agora eu não quero mais. Vou recusar o empate, porque agora eu quero jogar. Agora nós vamos jogar isso aqui. Aqui ele vai me dar cheque ali, ele tem empate, né. Se eu jogar esse aqui exclama isso, é, eu gosto desse. É. Na luta, na luta. Vamos ganhar. Ganhar isso aqui, hein. Vou colocar o rei ali. Aí. Tá bom ainda, eu acho. Dá pra lutar ainda. Mas ele se salvou, né. Não, ele tinha a dama H1. Trocava as damas. Agora tá arriscado aqui pra ele. E aí, eu vou colocar o rei ali, né. E aí, eu vou colocar o rei ali. E aí, eu vou colocar o rei ali, né. E aí, eu vou colocar o rei ali. E aí, eu vou colocar o rei ali. E aí, eu vou colocar o rei ali. E aí, o rei ali. E aí... E aí, você vai acabar empatando, né? H5, acho Cara, ele jogou errado aqui, não? Eu acho que eu tenho dois lances bons Esse deve ser muito bom Esse deve ser bom Ele vai tentar segurar Não, ele segura a caixa de promoção Mas se eu jogar aqui, eu não sei se ele segura mais Acho que ele jogou errado Caramba, ele tinha que jogar H5 Não G6 Não é possível que ainda vou ganhar esse aqui Agora esse, acabou Acabou, ganhamos Inacreditável Inacreditável Por isso que eu falo, xadrez é luta Não pode desistir, a turma desiste A equipe piora a partida inteira Abandonou porque não dá mais Ele me ofereceu empate, eu não aceitei Porque xadrez é luta Vitória aqui, meu amigo Aqui é escandinava, variante milk Meus amigos Olha aí, quartos limau Foi uma partida difícil Foi uma partida complicada Mas acabou dando certo E é isso No mínimo foi divertida Espero que vocês tenham gostado aqui Das partidas e do vídeo Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço para todos vocês E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau.